Música Bem-vindos a TrainerGast Eu sou o DK E hoje nós vamos continuar aqui Nossas aventuras no mundo de Kirby No Wii U Kirby é the Curse of the Rainbow E vamos começar aqui numa fase da água Eu adoro fases da água, né Então bora lá Opa! Começar em fase com transformação É vitória, hein Submarino mais uma vez O submarino está entre os que eu mais Não gostei de controlar nesse jogo Justamente pelo fato dos controles Os tiros são todos direcionados Apenas pela linha A gente atira meio que aleatório, né? O tiro vai reto A linha que a gente desenha É a que mostra pra onde vai, né? Os tiros E o que eu não gosto do submarino É o jeito de controlar Não sei se vocês estão vendo Essas bandeirinhas aqui Olha É onde eu estou clicando na tela Você vê que o submarino foi de ré Ele não gira, entendeu? Então Opa, peraí Elemento novo Então assim Ele vai pra frente e pra trás O básico, vamos dizer assim Cara, que música da hora Gostei muito dessa música Mas essa música me lembra alguma coisa Eu vou lembrar o quê? Na verdade, esse jogo Ele é inteiro nostálgico Todas as fases tem uma Pegada de lembrar Ou de algum outro jogo Ou de algum... Opa! Ai! Ou de algum elemento De algum outro jogo Meu Deus Bom Pelo menos peguei o baú Mas essa música é muito da hora Cara, que jogo que tem Que essa música me lembra Life cheio Olha a bomba Nossa, eu não vi esse peixe ali Isso Volta Aí Eu tô com a sensação de nostalgia Muito grande com essa música Mas eu não tô conseguindo lembrar De onde que eu... De que que eu tô associando Essa música Pizza Ele tem um pedaço de um baú Deixa ele pegar Mais um baú Pego Cara, de onde que é essa música, velho? Agora eu tô encucado Eu vou... Se algum de vocês que tá ouvindo também souber Depois vocês coloquem nos comentários aí pra mim Vai, tá fechado Opa Chuva de estrelas Ixi Falta só mais um Primata ali no canto Ai, ai, ai Ai, nossa Filho da manha Abri minha cabeça Ai, ai, ai Pega Deu tempo Eu acho que a parede ia quebrar o chão que cedeu Opa, pitinha de graça? Opa, pitinha de graça? Tomate Opa, chefe já? Não, não é chefe É tipo Também não é bônus É tipo um subchefe Um mini chefe Sei lá, eu acho Por enquanto tá fácil Tá porra Vai falar que tá fácil É, foi de certa forma fácil Opa, ele tem um bônus Ah tá, eu entendi Ah tá, eu entendi Nossa Quando a pessoa é burra A pessoa é burra Ô meu pai da glória A gente acha que não vai piorar Olha aí Será que eu sugo? Acho que eu vou Não sei se eu sugo Não, vambora Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu achei que era caminho De passar de fase Que não era Olha o tanto de espinho Meu pai Ai, 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 ai Ai, não tinha como Opa Nossa, eu tô uma benção hoje, viu Será que tem alguma coisa ali pra trás? Não Bom, esse barulhinho quer dizer que nós chegamos ao final da fase, finalmente Vamos pegar aquele livro com o pincel, né, pra gente fechar a fase com 100% E é isso aí, terminamos aqui a nossa primeira fase E eu fiz prata, mas depois em off eu volto aqui e faço ouro pra todas as fases ficarem com ouro Vamos ver aqui nossos troféus, troféus aliás Macaco medonho Mais uma música E o submarino, que não é o Kirby Ó, boss Fase de chefe agora É, beleza Fazendo de tudo pra gente chegar no chefe já com pouco life, olha Ah, tinha um tomate ali de qualquer forma Vamos ver quem que é o chefe Ué, você de novo? Cansou de morrer, não? Oi, você burrice tá muita hoje também É, agora tem a bela, né, malandro Ai, sai daí Nossa, agora eu vou morrer Nossa, olha os life Peraí que eu vou te mostrar uma coisa Agora Morre Dancinha na vitória Não, ainda bem que foi um chefe fácil, né Completamos a fase da... Mundo 5 Que era da água Ah, que bom A gente sai do mundo da água caindo direto no mundo da lava Não sei o que é pior Burning Secrets Vamos lá Isso é o gelo? Oi Nossa Quebra instantâneo Bom, se é a sua primeira vez aqui assistindo meus vídeos de Kirby Vale lembrar que, ó Essa melequinha aqui, a gente fica preso nela E a gente recupera a nossa barra de linha Ali, ó Oi E dentro desses espaços em preto aí, ó Eu não posso desenhar Pra fazer o caminho pro Kirby andar Eu não ando com o Kirby nesse jogo Eu só Me oriento através dessa linha que eu desenho aqui usando o pad do Wii U Quando eu seguro o botão de... Quando eu seguro a caneta do pad, né A Stylus Aqui na tela Eu posso concentrar o poder dele Caso eu já tenha coletado 100 estrelas É o poderzinho secreto dele aqui E cada transformação tem o seu poderzinho também Aumentado Ó, monstrinho novo Cuspe dor de fogo Opa Um sorvete dando sopa aqui na fase da lava, né Mas enfim Ó, filho da mãe Peraí que eu volto pra te matar Opa Recuperar a barrinha Recuperar a barrinha Opa 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 Sai, mosca! Que bacana! Caraca, olha isso! Máquina de fazer estrela. Opa! Opa! É louco! Bom, aquela lava não está ali à toa. Olha o bônus. Ah, é só matar. Que fácil também. Assim eu espero que seja fácil, né? Ai! Morre! Opa! Nossa! O tempo não para mesmo depois que a gente mata os bichinhos. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui na fase da lava. Opa! Magma! Mais uma estrela azul ali. Bom, ali deve ser indício de que tem alguma coisa também. E tem. Bom, eu ainda não descobri para que serve exatamente esses cilos enormes. Eu sei que o único jeito de quebrar é ativando o poder do Kirby. Em todas as fases que eu vi até agora, eu peguei. E na hora que eu descobri, eu falo para vocês para que serve. Caso alguém já saiba, também pode deixar aí nos comentários. Já me ajuda bastante. Eu sei que dá ponto. Fora o fato de dar ponto, eu não vi outra utilidade ainda. Só pegando os finos. Caraca! Olha agora! Que desespero! Nossa! Olha o tanto! Ah! Tem um baú aqui em cima. Agora vai cair lava. Tem um baú. Tem um baú aqui em cima! Tem um baú aqui em cima! Issh! Esse é barulho de... de... subchefe... Caraca! O que? O que é que isso? Não é que isso é um tentativo. Eu vou te ver ir para isso. Isso é barulho de... Subchefe. Os tais que você me agarram. E a gente tem que ouvir um negócio de... Seu barulho de.. Pô, a mira não tá das melhores, né? Pô, mais um baú. Ui! Ah, tá, eu achei que ia ter que cair na lava ali. Opa! Ai, 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 ai! Nossa! Nossa! Vamos lá. Ixi, aquela nave de novo. Luz finos. Tô vivendo caindo na lava toda hora. Música Bom, chegamos mais uma vez ao final, para nossa sorte. E já pegamos também o diário, o livro, seja o que for que seja esse item que a gente sempre pega. Porque ali no registro do final das fases Mais uma fase prata Ali no registro do final da fase Mostra ele como item adquirido na fase Então Curry Mais uma música O bichinho que joga fogo Mais outra música Eu não vi esse bicho na fase Ou eu tô ficando doido Então tá, né Olha lá o livrinho, tá vendo Vamos continuar aqui pra gente ganhar tempo Então a gente tá na fase 6 No mundo 6 Fase 2 Opa Ai meu pai Ixi, acho que eu vou Acho não Não tinha como recuperar aquela vida Enfim Que fase vazia Que estranho Ah Explicou Mais uma Ixi O foguete Bom, o foguete Diferente dos outros Diferente dos outros meios de transporte O corpo do foguete a gente controla Através das linhas Ele não atira Mas ele tem esse campo de força aí Na frente da cabeça dele Que torna ele Meio que indestrutível Vamos dizer assim Caramba Que susto que eu levei Olha o tamanho dessas serras Eu tô vendo Eu tô vendo que esse troço Jazzy vai correr atrás de mim Ai Apaga fogo É, ser mais fácil Calma A paga Onde Como se derrubar Que É É É É Eu não sei vocês, mas eu não consigo não associar esses canhões com Donkey Kong. Esse jogo é muita coisa, muitos elementos, mas aqueles canhões que disparam ali pra mim é puro Donkey Kong. O que eu falei? Lá vem as serras. Ah, olha o que está escondido aqui. Madeira! Não acaba mais. E mais uma vez, onde não pode apertar, o que a gente faz? A gente aperta, porque a gente é desses que aperta. Deve ser mais ou menos uma fase daquelas do mapa. Exatamente. Vamos nós. Baú. Outro baú. Pegamos o 4, agora pegamos o 3. Relojinho. Mais um baú. Cara, não pegou. Agora pegou. É o segundo. Onde é que está o primeiro e o quinto? Ali tem um. 15 segundos. Vamos, Curry. Para de ficar à toa. 9, 8, 7, 6, 5. Cadê o tempo? 4, 3, 2, vai explodir. Ali é o relógio. Nossa. 4, 3, 2, 1. Caraca, eu passei ainda há tempo. Meu Deus do céu. Nossa. Eu não passei aquele trem ali. Ai, de primeira para morrer aqui. Ai. Vamos, Kirby. Vamos, Kirby. ressive. Vamos, Kirby. Se tiverem gostado, deixem a curtidinha aí no final do vídeo, se inscrevam no canal para vocês não perderem os nossos conteúdos de gameplay, podcasts, pokémon e anime. E é isso aí, um forte abraço a todos vocês e até os nossos próximos gameplays. Abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri